Gente, a famosa noite tá chegando. A lua já está brilhando. A lua não tá brilhando ainda não. E o Miro já está pipocando. Olha em cima de você, cara. Cara, que cê é o lindo. A lua já tá ali mesmo, velho. A lua já tá ali, já tá ficando mais friozinha. A lua me traiu. A noite tá chegando e o pau é toraco. É, quero só ver. Porque é a noite que acontece as coisas. Os animais saem. É isso que eu ia falar. Esse horário aqui, os animais saem da toca. É agora que as cobras saem pra pegar as presas. A anta sai andando. Aqui, ó. Ah, não. A onça tá... Assim, eu tô meio um pouco tenso, pra falar a real pra vocês. É, a gente... Tipo, vai ter que dormir literalmente. Puxa a... Ai, ai. E teu pé já deu uma melhoradinha aí? Não, já tá mais de boa já. Só não consigo correr, né, se a onça chegar. Que bom. Se a onça chegar, né? Que bom que a gente tem uma pessoa que fica pra trás. Cara, a luz tá boa aí, tá ruim. Cara, tá uma boa. Olha só o sol. Que faça a luz. Olha o Richard. A fogueira tá lá. O Richard só tá observando a gente. Lembra? Ele tá... A onça é verdade, hein? É? Esse horário principalmente. Agora pra frente o bicho pega. Tenho medo de perguntar as coisas pro Richard e ele comprovar. A real é que se a gente se perder na mata aí, ó. Olha ali, ó. Tem a nossa fogueira. Nossa, gente. Deve tá quentinho lá agora porque tá esfriando, né? E é isso, é verdade. Eu ia falar isso. As nossas barracas estão muito longe do fogo. Vai esfriar bem. Então a fogueira, o ideal é a gente fazer uma fogueira pra cada abrigo. Coloca uma fogueira bem pertinho do abrigo e coloca outra fogueira bem perto do outro abrigo. Aí vai manter o calor ali no abrigo de você. E o bicho longe também, né? Boa. Tem um pouco de tudo e muito de nada. Uma onça, por exemplo, ela foge? Ela tem medo disso. É? Aí eu quero... Então eu vou botar as três. Eu quero duas fochas assim. Botar uma atrás, outra do lado esquerdo ou do lado direito. E aí eu boto o Ian na frente. Perfeito. Que aqui vai ser... Oga, oga! Cara, a luz já caiu, né? Não, caiu tudo. Se desligar a luz aqui, ó... Nossa senhora. Olha, acho que vocês já não devem estar enxergando nada. Deixa eu até ver como tá. Pior que tá, porque o ISO tora, né? Ah, é? A lente é boa, né? Nossa, é mesmo, velho. A lente é boa, a lente é boa. Caraca, dá pra enxergar muito isso aqui, mano. É caro, né? Um investimento de 30 mil. Tem noção disso daqui que é real, tá? A lente eu enxergo melhor que o olho. Você tá vendo isso? Bom... É, tudo que é melhor. Eu tenho uma bolinha preta no olho. Vê se dá pra enxergar. Richard, quais são as... As medidas que a gente tem que tomar agora pra noite. Agora, como a gente já tem esse fogo, tá fácil, né? Vamos ampliar e fazer mais duas fogueiras em cada abrigo. O ideal é já pegar o que tem pra comer e já comer. E aí, se recolher. Ficar dentro da toca, se recolher e descansar. E não tem perigo de bicho. Eu já tô ouvindo, mano. Você já não tá ouvindo? Calma aí, calma aí. Mano, mas isso é o quê? Isso é parça, né? Não, tem bicho, cara. Vamos calçar? Tem bicho, tem bicho pra todo lado aqui, ó. Ô, guerreira Xena. Pera aí, meu. Aqui do lado é uma mata grande. Ela vai até o rio lá embaixo. Então é o tipo de mata que o bicho gosta. Que ele tem acesso ao rio, tá protegido na mata. Que tipo de bicho é noturno? Além de cobra. Não, mas já pensou... Meu, agora, sério, eu tô um pouco com medo. A pessoa já tá dormindo ali. Então... Eu acho que o ideal é já organizar a fogueira em cada abrigo, já deixar pronto. Porque agora a gente ainda consegue enxergar um pouquinho. É, depois vai ficar tímido. Daqui 15 minutos não dá pra enxergar mais nada. Então vamos correr com isso. E depois eu animava uma trilha noturna aí, hein? Ah, você tá de brincadeira. Ah, eu acho legal isso aí, hein? É, tá legal, mano. Não, só o que eu acho legal. Podia ir lá na trilha lá embaixo pra ver se a gente vê a pata da onça lá. Meu Deus, mano. A gente tá posicionando essas luzes aqui, ó. Até pra ficar bom pra vocês enxergarem, porque senão a gente não vai conseguir... Não vai aparecer aqui, né? Essa daqui, cara, essa daqui dá pra colocar. Nossa, é um farolete. Vira ali. O bom é que se tiver uma onça atrás dessa luz. A gente não vê só na hora que ela der o primeiro passo. Eu vi quando a gente vem aqui, ó. Vai ficar difícil isso aqui, né? Vai, cara. Porque vai esfriar pra caramba. Vai, mano. Vai esfriar pra caramba. Vai ficar difícil, gente. Mas é o desafio final, cara. Hoje é o desafio final. A gente tem que passar essa noite. Se a gente passar essa noite, a gente conclui o desafio. A gente vai fazer o Richard respeitar a gente. A gente vai provar que ele tava errado. A fogueira que a gente vai fazer vai ser aqui na frente, ó. E as meninas, elas já fizeram a fogueira ali delas, né? Nossa, mano. Eu não tô entendendo. O que é isso? Tem, mano. Eu tô comendo. O que é isso? Milho. Mais um milho. Cara, bom, Dario, regaça, tá? Tá gostoso? Falta os amanteiga. O que me salvou foi esse milho aí também, gente. Porque não tive coragem de comer o bigato e não tive coragem de comer o peixe. Peixe comeu só um tequinho. Cara, mas o bigato você pode ir tranquilo. Você vai gostar. Bota o flashback aí da cara dele que ele fez a hora que ele comeu. Tá comendo. Tá completamente noite, mano. Olha a lua brilhando ali, ó. Tá estourando a lua, né? Cara, palmas pra lua, tá? Falta pegar o quê? Uma tochinha lá da fogueira. Uma tochinha? Uma tochinha lá da fogueira que nós já fizemos. Pega lá uma tochinha lá. É mesmo, né? Vai passando fome pra fogo. Acho que essa vai ser a pior noite da minha vida. Sério? Eu já tô com dor de cabeça. Eu tô com ter sol. Verdade, cara. E tô com raiva também. Não sei do quê, mas eu tô com raiva. Cara, eu não. Parece que eu vou chegando na noite, eu vou ficando mais... Ah, da frente! E não faz? Parece o Sid da Era do Gelo com fogo. Vai funcionar só essa aqui? Vai, claro. E sabe qual que é o lance bom? Que a gente vai fazer o quê? Vai passando a noite, a gente vai removendo a nossa cama. Entendeu? É. Vai passando a noite, passou mais uma hora, pega mais um galho. Mas eu pensei justamente nisso. Entendeu? E aí vai fazendo. Eu tô feliz! Deixa eu falar uma coisa. Nossa, o coitado do Mica. O Mica tá todo bagaçado. Acendemos a fogueira. Já posso pegar o marshmallow pra gente assar? Depois a gente vai fazer. Eu acho que, na verdade, essa é a questão. Tem meu cabelo que eu ia... É, e o cabelo que tem aqui tá parecendo o teu. Sobrevivência é selva! A questão é que, realmente, a gente trouxe um pacote de marshmallow. Ô, Richard, vem aqui, vem aqui. Não, a gente primeiro precisa... Não, 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 não. Eu não faço nada pro Richard. Não, não, mas é aquilo. Não queremos que ele jogue fora, igual fez com a água. É verdade, tô chateado até agora. Não, já era, já era. A gente faz um acordo. Se a gente fizer a trilha com você, se a gente fizer a trilha, aí a gente pode assar um marshmallow depois e não vai sair da regra? Se a gente fizer a trilha mais longa e for até a passagem da onça lá embaixo, aí marshmallow é liberado. Eu topo, eu topo. Nem gosta de marshmallow, cara, vocês querem passar perto de onça. Agora é isso, então já tá dado aí, foi liberado aí pelo Richard, só que a gente precisa cumprir esse desafio. Então, vamos esperar ficar um pouquinho mais... Mais de noite. Vamos esperar a gente escutar o barulho da onça pra gente ir lá? Vamos esperar a luz apagar, a lua apagar, então. Aqui você tá botando fogo no milho. Que estranho, o pessoal tá ficando estranho aqui. Opa! Caraca, eles acendem uma tocha. Um tochão. Tá, e você vai andando assim na vaga? Olha! Calma aí, mas como é que eu vou pisar se eu tá assim? Caraca, eu tô me a teoria de... Aqui eu sou o rei da selva agora. Pode vir até a onça agora. É, se a onça vira eu vou falar assim, olha o meu cajado de fogo. Tô encantado. Isso é loucura que a gente tá fazendo. E isso merece... Não sei nem se eu tô olhando pra câmera. Estou olhando pra luz. Eu não tô enxergando direito a câmera, de tão escuro que tá aqui. A real é que vocês têm que deixar o like por causa disso tudo. Pedro, mas olha isso, a gente tá entrando no breu. Cara, o que a gente tá fazendo? Nossa, o negócio não terminou nada. Desligamos em enxergar aí. Uhum. Vai aparecer a luz. Vamos ver qual é a chama do Ian. Ô, ô, vocês ouviram isso? É, a minha luz tá salvando. É isso? Vocês estão ouvindo isso? Cara, ele tem de... Tipo, como você... Ô, Richard, você tem visão noturna? Ô, na moral, aqui vai ser tenso, tá? Porque a onça, velho, a onça é... Eu já vou avisar, meu Pedro. A gente saiu da mesma... Perdemos a tocha. E a tocha, lembra que o Richard falou que a onça tem medo de fogo? A gente não tem mais fogo. Agora já é. A gente não tem mais fogo pra expulsar a onça. Estamos no meio do caminho, vamos até o final. Se vocês querem marshmallow... Tudo pelo marshmallow. Marshmallow! 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 Cuidado, vai cair, velho! Volta, a onça parece ser aí pra ele não fazer tudo. Marshmallow! Calma, calma, calma. Não para, não para, não consigo parar. Não consigo parar. Ah, ela caiu. Vamos filmar, vamos registrar. Bati minha bunda na pedra. As cores. Meu Deus do céu. Gente, mas também quem tem ideia de correr no breu? Marshmallow! Que ideia, né? Não tinha necessidade, eu acho. Gente, meu Deus do céu. Eu acho que vocês têm que comentar uma coisa nesse vídeo. Tudo se resume ao seu comentário. Você tem que escrever marshmallow. Tudo depende de você. E esse vídeo tem que ter muito like, tá? Muito. Muito like. Porque ela já vai ter um hematoma na minha. Ô, João! Ô, vai brincar, né? Não, brincar agora não, né? Se ele não for dar um susto na gente, eu sou uma geladeira. João! Onde ele tá? Lá no início. Sabia, sabia que o cara era uma bosta humana. Deixa eu continuar. Para, cara. O outro. Tem um. O outro com bambu na nossa. A vaca está vindo. É sério? É sério? Essa vai ser minha maior vingarice. Aí o tornozelo ficou bom. É da bondaria, eu arrumou rapidinho. Você vê como que é o negócio? Tava com o pé machucado, chorando. Cadê a câmera? Chorando e correu igual o Usain Bolt. Eu não errei. Nem eu sabia que eu conseguia correr tão rápido, mano. Cara, eu vou falar, tá? Eu não vi a vaca. Mas eu imaginei a vaca vindo com tudo, velho. Mano, mas o Pedro quase chegou lá em cima. Não, já tava na barraca. Tem que pular a porteira. E aí, companheiro? Não, porque... Pulei, não vou correr. Pulei, não vou correr. Pulei, não vou correr. Pulei, não vou correr. Pulei, não vou correr tão rápido. Pulei, não vou correr rápido. Abre a porteira. Cuidado você, gente. Passou pra mim. Sério, a gente já tava aqui. Aúria. Acampou. Fizemos o negócio. Estamos passando a noite, mas não. A gente quer se enfiar no meio da meiuca. Exato. Agora a gente passou a porteira, a cerca. Então daqui pra baixo é tudo livre. É a área dela. Ela mora no rio lá embaixo. Então tudo isso aqui ela ronda. Até aqui em cima a gente já viu a marca dela. A pata dela aqui. O lugar que ela mais passa é na curva da mata. É onde a gente vai chegar lá. Mano, vocês têm noção que a gente tá numa área... A gente passou pela última barreira. A gente tá em uma área que a onça ronda. Mas não tô acreditando nisso. O Richard, só uma pergunta, gente. A gente vai até onde? Vai até a casa dela. Pela casa dela. Vai ver o Richard já um traiçoeiro manipulado pela onça que tá levando comida pra ela. Imagina. Cara, a gente tá com roupa de... De céu. Mas a verdade é que se aparecer uma vaca louca aqui... Meu amigo, lascou. Presta atenção, mano, no foco que ele tá. Ele tá ligadaço em tudo. É real. Ah, mentira. É mentira, não é? Não é, mas a pata dela, ela é maior que isso aqui, ó. Bem maior que isso aqui, ó. É tipo assim. A gente tá jogando de costas, eu tô com medo, tá? A gente tá na natureza, fi. Aqui não tem regra, não tem roteiro, não tem nada. Quando a gente tá gravando num lugar que a gente sabe das coisas e tal, aí é diferente. Entendeu? Agora aqui não, aqui não tem roteiro. Pode acontecer alguma coisa que não tá previsto, entendeu? É de cagar, né, mano. E o foco que o Richard dá é porque é isso, né? Deixa mais com isso aí, né? Pô, a gente tá chegando no rio. E, ó, essa mata aqui, ela vem com frequência. Nossa, velho. Nossa. Você tá com o bote armado aqui? Eu ia ficar parado e ia fazer isso, Richard. Mano, ele acabou de falar que essa mata aqui, ela vem com frequência. Isso aqui é trilha de bicho, ó. E a trilha é grande, você consegue perceber o rastro? Uhum. É trilha de bicho, ó. Tá vendo? Tá entrado, né? É trilha de bicho e bicho grande, bicho pesado. Olha o tamanho do rastro. Pode ser ela. O que? Eu ouvi um barulhão aqui, tá? Barulhão, sim. De mata a maçã. Ai, gente, onde veio? Se isso é trilha, tem uma trilha maior aqui. Aqui, ó, monta a minha lanterna. Quem pode vir com a luz aqui? De onde você ouviu o barulho? Boa. Gigante. Meu Deus do céu. Agora que eu não ouviu. Gigante, né? Gigante. Tô sentindo a minha energia estranha. Seco o solo. Quando chove, você batata. Você vem aqui no dia seguinte e a marca da pata dela tá aí. Ah, no dia seguinte, né? Agora, assim, você sabe se é uma solta ou é mais? Você viu uma vez que eu vi a pata e próximo eu vi uma pata pequena. Filhotinha. Uma vez só, cara. E eu suspeitei, assim, de ser filhote, mas depois eu nunca mais vi. Pô, você nunca deu, assim, de cara a cara com ela. Cara a cara com ela uma vez. Já fez cara a cara com ela, velho? Sim, cara a cara... Tipo, você, hein? Quinze metros. Ela passou andando assim, ó. Chegou a ver vocês? Olhou pra vocês? Ela olhou na boa, continuou andando na boa. Hoje não. Seguiu o caminho dela. Hoje não. Só que daí a gente tava descendo um rio. Aí a gente subiu correndo e o meu medo na hora... Porque, meu, você tá de verdade, né? A gente tá aqui exposto. E o meu medo era ela vir no meio da mata, pela mata, do lado do rio e do nada dar o bote. Então a gente subiu bem rápido o rio e saiu daquela área. Mas a gente ia continuar descendo? Vamos até a curva que ela passa ali. Você não queria mais... Pensa no marshmallow. Vocês que inventaram esse marshmallow, cara? Eu quero ficar bem no meio, tá? Cara, tá tenso agora, tá... Mas eu vou ficar muito tenso. Porque aquela trilha ali realmente tá muito grande. Não, tá gigante. Agora ninguém faz o marshmallow, né? E sai correndo. Eu falei pro João fazer isso. Em dúvida de mim, né? Nem de mim? Claro, por isso. Mas você não sabe nem se tem um rio na frente aí. É. Cara, outro... Meu Deus, aqui não é uma trilha não, né? Que passa um elefante. Aqui, meu amigo. Ela, se a gente fosse falar aqui... Ela é de que tamanho, aqui, assim, ó? Assim, ó? Ela é de uma tamanho? Um pouco mais baixa. Sim. Ah, e assim. Só que ela é... Bruta. Urção. Urção. A pata dela é dar duas da mão, assim, ó. E bruta, né? Tá, Richard. Só pra reforçar. Se ela aparece, o que a gente faz? Ah, ou fica todo mundo junto e grita e erga o braço, ou sai todo mundo correndo junto. Por que grita e erga o braço? Porque aí é uma forma de ela pensar assim... Eles são grandão e eles fazem muito barulho, acho que não dá pra mim. Aí ela vaza. A voz do ser humano pros bichos é muito bizarra. E assim, ou ela tá aqui e tem um ninho, um filhote, isso é muito risco pra nós. Ou se ela tivesse aqui sozinha, buscando caça, ela já ouviu a gente de longe. Então, na maioria das vezes, ela... Não, ou se ela tiver brava, prenha com o filhote, aí ela se arma. Ou se ela não tiver nada, ela vai vazar. Ela escuta e ela sente isso aqui. Essa vibração é muito longe. Então, vamos bolar a estratégia? Pra não fazer metade sair correndo metade. Aqui é a minha estratégia. A estratégia é vamos sair correndo. Tá bom. Tá, todo mundo concorda. Adorei essa estratégia. Ele acabou de falar que é a melhor que não ergue a mão. Não, ele falou isso um ou outro. Ai, gente, para! Não, eu ouvi. Calma aí, galera. Tem que filmar ela. Para. Gente, não, para, para, para. Você escutou o rosnado? Não, rosnado? Não, mas aí vamos embora. Vamos subir. Vamos embora, vamos embora. Eu ouvi agora mesmo. Eu quero ir embora. Mas o que você ouviu, Wondarino? Eu ouvi mato, mato. Não, eu ouvi mato. Eu ouvi mato. Eu ouvi mato, cacete agora. Mas para de ficar com dano. Mano, vamos embora. Vamos embora não. Nem gosto de ir de marshmallow. Não, eu não quero. Eu nem gosto de ir de marshmallow. Não, tá perto. Eu não quero mais. Vocês estão ouvindo a coisa, gente. Não. Não, não, eu ouvi. De novo? Pior que tá atrás. Mano, eu juro por tudo que eu ouvi. Eu juro de novo. Um negócio bem alto aqui. Você ouviu? Gente, eu ouvi. A primeira vez eu ouvi. É, a primeira vez. Caramba. Que pariu. Calma aí. Calma, calma. Não corre, não corre, não corre. Não corre, não corre. Calma aí. A CIDADE NO BRASIL